Música Bom dia galera, Deus abençoe vocês aí Que o teu dia de paz, de amor, de saúde e de alegria, muito dinheiro Nessas festas juninas galera, beleza? Esses são os meus votos de parabéns para vocês aí Vamos aí pelas estradas do Brasil e pelas estradas de Sergipe Gostando aí ao vivo e a cores Essa BR BR aí BRzão aí No picado, chique e marcanizado, é show galera E aí Tchau, tchau. . 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 Passamos a cervejaria aqui de Sergipe, agora A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É sucesso, galera, dessa manhã de quarta-feira. E aí E aí Nossa senhora Nossa senhora E aí 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 Vida Turismo Agora a gente está nessa direção Ela já torna um pouquinho Beleza galera, um forte abraço Fui Fui